Esse é o grande detalhe. Rodrigo Leite, a tragédia da BR-277. Por gentileza, o Rodrigo direto do Paraná. Oi, Datena. Boa noite pra você. A Polícia Civil ouviu hoje o depoimento do motorista daquele caminhão que se envolveu naquele engavetamento gigante aqui na região metropolitana de Curitiba que deixou oito mortos e 26 feridos, sendo seis em estado grave. Ao final do depoimento, o delegado Fábio Machado disse que a Polícia Civil não irá indiciar nenhum sobrevivente dessa tragédia porque entende que nenhum teve responsabilidade pelo ocorrido e que foi uma casualidade da questão do nevoeiro, da fumaça vinda de uma queimada ali às margens da BR-277. Por isso, ninguém será indiciado. Mas o foco da Polícia agora é investigar a atuação da concessionária responsável pelo trecho e também da Polícia Rodoviária Federal, mais especificamente da concessionária porque ela pode ter se omitido, pode ter falhado nos seus sistemas de segurança. A concessionária se defendeu hoje, dizendo inclusive que fez o possível inclusive foi uma viatura da concessionária que percebeu aquele nevoeiro foi até o local, mas já era tarde, o acidente já havia acontecido. Datena. Por muito pouco, este empresário não se envolveu no acidente. Ele estava com a mulher e o filho no carro e presenciou toda a cena. Era uma situação terrível, pessoas gritando e a gente tremia muito, a minha esposa chorando dentro do carro, chorando, chorando, chorando. Se a gente vem cinco segundos antes, eu creio que talvez a gente nem aqui não estivesse hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento começou com uma batida entre alguns veículos, sem gravidade. Mas alguns ocupantes saíram dos carros e acabaram atingidos por uma carreta. O motorista do caminhão se desesperou ao perceber o tamanho da tragédia. Gente do céu, eu estou aqui na 277, uma neblina. Eu acho que eu matei um monte de pessoa, cara. Tinha o trânsito parado, um nevoeiro, não dava para ver nada, meu pai amado. Na sequência, outros veículos também se envolveram no acidente. Foram 16 carros, cinco motos e o caminhão. Oito pessoas morreram e 26 ficaram feridas, seis em estado grave. O incêndio aconteceu numa área que costuma ter muito nevoeiro durante o inverno aqui no município de São José dos Pinhais. Essa baixa visibilidade também foi agravada por um incêndio florestal às margens da rodovia. Nessa época de estiagem, a gente acaba tendo uma propensão maior para queima desenvolver. Porque, assim, durante todo o ano, infelizmente, as pessoas acabam queimando lixo, jogando butuca de cigarro. E com essa época que está muito seca, acaba se disseminando esse fogo, né? Acaba ele dissipando para áreas maiores. O repórter Bruno Henrique conversou com o vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança sobre o acidente. As marcas no asfalto chamaram a atenção desse especialista em trânsito. Segundo Mauro, o ideal é não frear nesse tipo de situação. Ele acredita que medidas de direção defensiva poderiam ter evitado a tragédia. Você precisa prestar atenção no trecho que você está conduzindo e no trecho que está com a neblina. Então, primeiro, redução de velocidade. Isso é o fundamental. Você adaptar aquilo que está acontecendo na pista. Segundo, farol baixo, luz baixa. Nunca ligar o farol alto. O que você vai ter com as gotículas, você vai ter o reflexo na sua visão e vai te prejudicar. Então, farol baixo. A BR-277 é a principal rodovia que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Ao todo, são 86 quilômetros que correspondem à transposição da Serra do Mar entre a capital e o porto de Paranaguá, passando pelo município de São José dos Pinhais, local onde ocorreu o acidente. O fluxo diário é de aproximadamente 6 mil veículos e chega a dobrar nos fins de semana. O depoimento do caminhoneiro durou cerca de 40 minutos e ele disse ao delegado que, mesmo sem visibilidade, tentou evitar o pior. Relatou para a gente da seguinte forma. Olha, eu achei que as pessoas estavam dentro do carro, por isso eu tirei o caminhão para o acostamento. Só que não tinha como eu ver as pessoas que estavam no acostamento. Eu só ouvi o barulho. Isso foi horrível para ele. Estava muito transtornado aqui. Ainda esta semana, o delegado pretende ouvir as pessoas que atenderam o acidente e também os representantes da concessionária da rodovia. Ele quer saber por que o local não estava sinalizado. Desde quando estavam aquelas condições de visibilidade? Por que, por exemplo, não colocou o batedor na via para que evitasse esse acidente? Por que, por exemplo, ontem foi fechada a rodovia para evitar outros acidentes e no dia do acidente não foi. O acidente não aconteceu às sete da noite, no cair da noite, mas às dez horas da noite, depois de um longo período de densa neblina e também de fumaça. Isso tudo será analisado. A Prefeitura de São José dos Pinhais também está tentando descobrir quem é o proprietário do terreno, às margens da BR-277. Estamos fazendo um levantamento. Algumas a gente já até viu, são de espólios, então pode ser herança, né? Então tem essa situação que nós estamos fazendo um levantamento para poder tomar as providências cabíveis que competem à Secretaria do Meio Ambiente nesse momento. O engavetamento aconteceu na noite de domingo. Matou oito pessoas e deixou mais de 20 feridas. Além do nevoeiro, a fumaça de uma queimada no terreno deixou este trecho da rodovia praticamente sem visibilidade, o que provocou a tragédia. Que num primeiro momento houve um acidente, o motociclista bateu na viatura, outros veículos bateram. Logo na sequência, o caminhoneiro veio e atropelou essas pessoas. Depois do atropelamento ainda houveram outros acidentes, outras pessoas também bateram. Ou seja, o erro não foi só do caminhoneiro. Se tivessem vindo outros caminhões, talvez fosse pior ainda o acidente. Olha, primeiro, me desculpe o especialista em estrada e trânsito. Primeiro, a concessionária ganhou uma grana com a cobrança de pedágio. Você acha que a concessionária é a concessionária de graça? E dizem que tem muita butreta que elas têm agora de pedágio e política e que precisava ser investigada. Mas a concessionária tem a obrigação de, quando tem trecho de neblina, e esse trecho é um trecho de neblina, ser super, hiper, bem sinalizado. Tipo assim, aqueles letreiros eletrônicos, dizendo o seguinte, olha, reduz a velocidade. Velocidade máxima, 30 km por hora. No mínimo, é o que tem que fazer a concessionária que ganha tanto dinheiro. E a concessionária não estava lá sinalizando a pista, no local que havia neblina e mais a fumaça de um incêndio. E pelo que eu vi o tamanho do incêndio, devia estar queimando há muito tempo. A concessionária já sabia que tinha fumaça do incêndio e neblina ali. Outra coisa que eu vivo falando. Os governos não colocam mais polícia rodoviária ao longo das estradas. Daqui a pouco eles vão mandar tudo quanto é polícia embora, nem a polícia rodoviária. A polícia rodoviária federal atua ao longo das estradas, porque tem que impedir tráfico de armas, contrabando de armas, tráfico de drogas e tal. A polícia estadual também faz isso. Mas não tem policiamento ao longo das estradas. Eu não vou dizer polícia a cada dois quilômetros, mas tinha que ter viaturas em pontos estratégicos. Se tivesse um policial com uma lanterna, assim ó, fazendo assim ali para o cara diminuir a velocidade, não teria acontecido esse número de mortos. Se a concessionária tivesse no trecho de neblina, o letreiro que o cara só tem que digitar lá de onde ele está mesmo, reduz a velocidade. Neblina demasiada, 40 quilômetros por hora. O cara que estava dentro da velocidade dele, 75 quilômetros do caminhão, não precisaria estar 75, estaria 40, porque ele não viu nada mesmo. Agora, ele não tem culpa. A concessionária tem que ser investigada e claro que a polícia devia estar ali também para...